Vem me a love, ah, nesse lugar Vem me a love, vamo surgir Onde quer que você vá, que você me calma Reggae, é, vamo surgir Vem me a love, pra outro lugar Vem me a love, ah, vamo surgir Vem me a love, ah, vamo surgir Onde quer que você vá, que você vá, que você vá, que você vá Marajó, Marajó Qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer Guaparelo, Guaparelo Qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul Céu azul, céu azul Onde haja só meu corpo junto ao seu corpo